Fala pessoal, como que vocês estão? Hoje a gente vai dar uma olhada em você, a pessoa que você ama e a energia da conexão. Não era pra ser uma tiragem noturna, tipo assim, são 5 horas da tarde, mas pelo visto tá meio nubladinho hoje e tal, aí tá mais ou menos assim. A gente tem duas pilhas só, porque a gente vai tirar basicamente três coisas, né? E aí vai ser uma tiragem mais longa, mas é isso. Então pilha um com esses dois bichinhos, um, cada um representa uma pessoa aqui também. E aí a gente tem a, cara, eu acho que é uma ágata azul manchada, então assim, tipo, não sei se fala ágata chevron, azul. E vou botar ágata azul manchada e ágata azul, normal aqui, beleza? Pilha um, pilha dois. Só escolher e bora lá. Seguinte, pessoal, vai funcionar assim. Aqui é uma pessoa, aqui é outra pessoa. E a gente vai tirar as energias e depois a própria energia da conexão também, tá? Vou tirar primeiro e aí você vê quem é cada um com quem você se identifica mais e etc. Vamos lá. Como tá a energia dessa primeira pessoa aqui, que são os lírios da água, night, blooming, water, lírio, em relação à conexão? Ok, come on, caiu um, caiu esse, rest and rejuvenate. Caiu essa. Eu sempre tiro só a última, só que caiu muita, não era pra cair tanto assim. Eu vou pegar essa aqui também que pulou. Agora, como tá essa pessoa aqui, que é o pinguim, em relação a essa? Como está um pinguim em relação? A outra pessoa. Ah, me fala pra não pegar o happy pra eu tirar. Vamos lá, tiro mais um. Se caiu happy, é o happy. Ok, great. Ok. Agora eu quero saber quem são. E aí depois a gente tira a energia da conexão, tá? Quem é essa pessoa aqui da pilha? Opa, ficou a cata da estrela aqui pra trás. Quem é essa pessoa? Night, dom, and water, lili. Da pilha um. Falar nisso eu vou ter que dar uma lida, porque eu esqueci. O que é? Quem é essa pessoa? Ok. The connection. Nice. E now, quem é o pinguim? Limpa, limpa. Quem é o pinguim nessa conexão? Who's the penguin? Wow. Who's the penguin? What else? Ok, peraí. Tchau, tchau, tchau. Nossa, só porra cinza. Tudo cinza. Credo. What is the color? Okay. And here, rest and rejuvenate. Sadness. Consciousness. Pain. Hum. Hum. Ok. Depois eu leio sobre a conexão, tá? Vamos lá. Agora eu vou pegar... Pra ler. Night. Glooming Lily. Que é basicamente aquela... Nightbloom Lily. 43. Aquela flor que dá na água mesmo. Mas eu não sei o nome, então vai... Lírio noturno mesmo. Amor. Pureza. Otimismo. Eloquência. A pureza no amor. Diz que esse tipo de flor é muito puro num buquê de flores. Que a flor, ela nasce todo ano. Mesmo se a água ficar seca, na... Mesmo se a água ficar seca, ela consegue nascer de novo. E ela consegue florescer até na lama. Olha, até vou ter um coraçãozinho aqui. Então, vamos lá. A gente tem uma pessoa amável aqui. A gente tem uma pessoa que é amorosa. Né? Temos essa... Water Lily. Lírio d'água. Lírio de água noturno. Então, uma pessoa amável, carinhosa. Diria que fofa. É isso. Que ama outra pessoa na conexão. Que temos amor mesmo. Só que essa pessoa tá descansada. Descansando. E diz que tá muito triste, assim. Tá cansada de sofrer, sabe assim? Me veio que tá cansada de dar murro e ponta de faca. Tá cansada de passar perto. Tá cansada de doar, doar, doar e não receber de volta. Tá cansada de esperar com esse cavaleiro de ouros. Essa coisa devagar e sempre. Né? Aqui é uma pessoa que sempre investiu na conexão com esse cavaleiro de ouros. Tava sempre ali, etc. E se sente... De alguma forma, se sente em unidade com a outra pessoa. Se sente completo com a outra pessoa. Mas tá um pouco cansado dessa conexão. Tá cansado desse jogo, da dinâmica que é. E já tá tendo consciência disso. Então, aqui é uma pessoa que investe mais. Coloca mais amor. Uma pessoa que fez de tudo. Sempre esteve ali devagar e sempre regando. Né? É... Regando a conexão. É... Tentando colher algo que talvez não colheu. Por isso temos dor e tristeza, né? É... Pra alguns de vocês podem ter um afastamento. Por isso que temos dor e tristeza. Só que essa pessoa tem consciência disso. É... Que tipo... Não tá afim de sofrer mais. Não quer mais sofrer. E coisas assim. Mesmo que sintam uma certa completude. Ou algum vínculo. É... Talvez pra além dessa vida. Algo mais eterno. É... Essa pessoa tá um pouco cansada. Acho que meio que já deu aqui. Beleza? Temos essa pessoa number one aqui. Agora, a pessoa number two. A pessoa... A segunda pessoa. Tá escrita aqui. Comunidade. É... Lealdade. E o pinguim é brincalhão. Pinguim é brincalhão. Deixa eu ler a frase. Não sei porque me deu pra ler. Sanguine spirit of snow. Espírito sanguíneo da neve. Teach me the value of family and friendliness. Me ensine o valor de família e amigos. De ter família e amigos. Então, eu acredito que é uma pessoa que é leal. Vê essa outra pessoa, assim, como... É... Uma energia familiar. Uma energia... Conectiva de outro mundo. E coisas assim. Só que essa pessoa é mais superficial, eu acho, né? Temos um rei de paus aqui. É muito engraçado. Porque parece que... O rei tá olhando pra lá. Só que essa pessoa já tá tentando... Tocar o barco. Porque tá muito difícil. Essa pessoa aqui é travada. Essa pessoa é parada. Essa pessoa aqui tá juggling... A lot of things. Que é o quê? Essa pessoa tá... É... Tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ela pode tá em dois relacionamentos. Ela... Ah lá. O conflito. Essa pessoa é uma pessoa conflituosa. Conflitante. Não sabe o que pensa. Mesmo que esteja com outra pessoa, já se sente sozinho. É uma pessoa... Me vê que, assim... Stunt the growth. É uma pessoa que parou o crescimento. Ela parou o crescimento. Porque tenta ficar só na superficialidade. Não entra pra dentro pra poder evoluir e ter uma espécie de progresso, né? E é engraçado. Parece meio a meio, né? A gente pega essa pedra. Tá meio azul e meio branca. É isso, né? E parece que parou, né? Ela começou a... A ter os sentimentos e aí parou. Essa pessoa se sente isolada da outra pessoa. Ela sente que levou o ghosting. Ou que deu o ghosting, né? De qualquer forma. Ela sente o fantasma dessa pessoa aqui na vida dele, né? Que eu acho que é ele. Que é um rei de paus. Tudo faz, né? São energias só e você inverte se você quiser. Mas essa pessoa aqui, eu acho que é a que vazou. A que não sabe lidar com o sentimento. Aquela que tá parada. Aquela que tá tentando equilibrar várias coisas. Aquela que tá se importando mais com finanças do que amor. Essa pessoa tá tentando buscar paz. Mas eu acho que enquanto não tiver um ponto final. Alguma resolução com essa pessoa. As coisas não vão rodar ou funcionar. Mesmo que essa pessoa entenda que é da família de alma. Ou tem uma certa amizade. Ou até amor também, assim. Um identifica o outro, né? Que tem lealdade perante a conexão. Mesmo, tipo assim, sabe o coração é leal? Mesmo afastado, namora outra pessoa. O coração continua voltando pra essa pessoa aqui. Essa pessoa parece que tá atenta. Tudo que essa pessoa faz. Mas essa pessoa tá tentando seguir adiante. Porque se sente triste, traída, com dor. Injuriada, incomodada. Foi muito ruim, sabe assim? Tipo isso. Agora, vamos ver a energia da conexão. Essa pessoa, tipo assim... Ah, 10 e 10. Largou a mão. Vou ficar aqui na minha zona de conforto mesmo. Tenho muitos conflitos. Não quero muito pensar nessa pessoa aqui. Mas mesmo assim, penso. Sem querer pensar. Sinto um... Algo que me puxa, né? Basicamente isso. Não sabe o que é. Vamos ver aqui. Qual que é a energia da conexão? Qual que é a energia da conexão? Da galera que tirou a pilha 1. Qual que é a energia que conecta esses dois indivíduos, seres humanos aqui? Ok. Ok. Ambos se sentem sozinhos, isolados um do outro. E... Auto-nutrição. Aqui. Tá. Ok. Eu vou pegar mais um. Que é esse aqui. Energia da conexão. Mais um. Vamos lá. Basicamente é um amor recíproco. Você gosta da pessoa. A pessoa gosta de você. Sente uma vontade de ir até você. Mas parece que tudo do universo corrobora pra não dar certo. Essa pessoa se impede. Essa pessoa tem trava mental. Tem uma pessoa aqui que impede o crescimento. Mas como tá a energia agora? A energia está em... Ambos se sentem rejeitados. Ambos se sentem sozinhos, afastados um do outro. Mas ao mesmo tempo, a vida que segue. Ambos seguindo, colocando cada tijolinho no lugar. Parece que não caiu que essa pessoa. Mas se essa pessoa se sentir inferior. Ou até não preparada. Essa pessoa não tá preparada. Tem uma pessoa não preparada aqui. Ela sente que constrói tijolinhos, né? By the book. Quer fazer tudo certo. Ambos querem fazer tudo certo pra conexão dar certo aqui. Todos estão, nesse exato momento, ligando pro aqui e agora. Com essa energia aí. Acredito que significa que ambas as pessoas estão se dando auto-amor, de alguma forma. Tentando haver alguma espécie de cura nessa conexão. Ou para o que foi, ou outras coisas do passado. Eu acho que vocês estão afastados ambos aqui. Se sentem sozinhos, se sentem isolados. Parece que sentem um puxão de um pro outro aqui. Mas ambos aqui estão tentando seguir a vida. E a vida que segue e continuar prestando atenção no aqui e o agora. Mas é um amor verdadeiro, né? Então é muito difícil. O que é que falta aqui? Heart to heart conversation. Falta uma conversa e troca de um pro outro. Falta essa conversa amorosa. Falta esse carinho, né? De falar mesmo. Olha, eu sinto isso por você. Mas eu acredito que não é o momento ainda. Fulano de tal aqui não tá preparado. A energia masculina ou cara aqui não está preparado. Pra esse tipo de relacionamento ou união tão profunda assim. E pode ter pisado na bola. Aqui é uma energia mais playful. Ai, superficial. Bora brincar, bora não sei o que lá. E aqui é uma pessoa séria. Uma pessoa que realmente ama de verdade. Bora lhe, né? Me veio a imagem disso aqui na minha cabeça. Que é um livro que eu tenho. É um livro de... Minutos de sabedoria. Mas me veio a palavra autoajuda na cabeça. Eu não sei. Eu vou pedir um conselho dos mentores pra você. Pra quem está lendo, tá? Quem está vindo ver aqui. Um conselho pra galera que escolheu a pilha 1. Ok. Aqui. 287. Você pode procurar o número do anjo ou coisa assim. Eu vou ler, mas você pode parar. Bora lá. Faça diariamente ao despertar afirmações positivas de alegria e de vitória, procurando construir em torno de si um ambiente de serenidade e harmonia. Aprenda a sorrir de coração para todos, parentes, amigos, conhecidos, de tal forma que baste a sua presença para que a alegria penetre no coração das criaturas que lhe chegam perto. E verifique a felicidade que isso lhe causará. Então, tá falando pra você ter pensamentos positivos, né? Pra você levar sua energia lá em cima, pra você não ficar tristinha ou tristinho assim e que as coisas vão dar certo. Aqui parece que vocês se amam, mas temos um descompasso de o que cada pessoa tá vivendo no exato momento, né? Uma pessoa tá preparada pra uma coisa, outra pessoa tá preparada pra outra coisa. Essa pessoa sente muito a união, sente muito a outra pessoa, enquanto essa pessoa tá parada, tá igual uma pedra assim. E não cresce, não evolui, né? Estagnou o crescimento. Então, é muito difícil, mas se você for uma, qualquer das duas pessoas aqui, tá falando pra você ter pensamentos positivos, pra você ver que nada é perdido, que você consegue aprender lições, que você precisa elevar essa energia, pra você não ficar tão, tão triste em relação a isso, né? Retirar aqui, tá? Gente, isso é tudo que eu tenho aqui pra galera da pilha 1. Espero que tenham gostado, mas assim, é um panorama, né? Essas coisas mudam, você sabe, né? Mas é mais ou menos isso, ok? Um beijo, até a próxima. Agora, vamos ver a galera da pilha 2. Temos dois aqui, tá? Duas pessoas diferentes. O Kiwi E Dragonfly, que é a Libe Lola. Ok. Vou deixar aqui, vou tirar mais cartas, depois a gente lê. Pessoa 1, pessoa 2. Melhora a pessoa 1, melhora a pessoa 2. E depois eu tiro a conexão, tá? Vamos lá. O que que essa pessoa Kiwi, como essa pessoa Kiwi está em relação à conexão? Como que é a pessoa Kiwi, o que ela sente pela Dragonfly? Ok. Agora, o que que essa pessoa Dragonfly, a Libe Lola, sente pela Kiwi? O que que a Libe Lola sente pelo Kiwi? Ok. Agora, vamos saber melhor. Que? Limpa, limpa. Quem é o Kiwi aqui nessa parada? Como é o Kiwi? Quem é o Kiwi? Quem é o Kiwi? Quem é o Kiwi? Quem é a Libe Lola? Quem é a Libe Lola? Quem é a Libe Lola? Ok. Let's do this. E depois a energia da conexão, tá gente? Não agora, mas já 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 tiro. Kiwi. Hum. 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 Weird. Difícil aqui. Deixa eu ver se eu consigo canalizar e vamos lá. Me veio, vou falar, vou vomitar o que vem na minha cabeça. Alguns de vocês podem não estar junto ainda, tipo crush, vocês estão querendo dar uma olhada. Vem pra falar aqui, se bateu, ótimo. Kiwi é uma pessoa fiel, né? O Kiwi, ele fala sobre esse animal, que ele consegue botar o ovo, que é do tamanho, é um terço do corpo dele. Então, assim, gigantesco, sabe assim? E que ele vive muito bem em duplo, ele fala sobre essa disponibilidade de compartilhar e ter troca afetiva. E temos um dois de copas aqui também, reconfirmando a história do Kiwi. Então, é uma pessoa que sim, compartilharia, consegue amar e etc. E uma pessoa que tá disposta a investir na conexão e é uma pessoa generosa. É uma pessoa que tem... Me parece que sentimentos pra dar, amor pra dar, só que aos poucos, né? É uma moedinha de cada vez. Tem alguma coisa aqui com essa disrupção, então pode ser que esse Kiwi nunca pensou que poderia dar certo com a libélula. Ou tipo, a libélula passou repentinamente na vida. Nossa, meu Deus, chegou na minha vida e tal. Então, tá tentando seguir com confiança adiante, tá? Então, o Kiwi é uma pessoa fiel, disposta a investir. Tá meio chocado com a conexão, alguma coisa que aconteceu. E tá tentando seguir de forma confiante. E acredita que pode dar muito certo essa conexão. Ou essa conexão já dá certo, tanto faz, né? E temos aqui um Kiwi, que é uma pessoa que tá passando por um processo de cura. Então, é uma pessoa que já é mais curada, assim. Uma pessoa tão problemática, eu acho. Não pelo que caiu nas cartas. Temos aqui a libélula... Vou ler as palavras que estão na libélula aqui. Tá difícil de enxergar. Joy, que é alegria. Alegria, expressão. Expressão, alegria e understanding. Daring Dragonfly, que é audaciosa, libélula. Expressão, jovialidade, alegria, né? Joy. E understanding, uma pessoa que entende a outra. Então, essa libélula é uma pessoa leve, eu acho. Pessoa leve. Que entende a outra, que compreende. É uma pessoa feliz. Eu acho que essa pessoa sente amor pela conexão. Ela sente esse amor, esse vínculo amoroso. Só que, talvez, ela não saiba lidar muito bem com limites, né? Não sabe botar muito limite ou barreira pra essa pessoa aqui, que é o Kiwi. Então, tem uma falta de proteção em relação a isso. Essa pessoa teve algum fim que magoa ela? Pode ser o fim dessa conexão? Ou, tipo... Sabe quando você termina, afasta e depois tenta voltar? Tem alguma dor que fica lingering, né? In the back of the head. 22, 22. Tem alguma dor que fica ecoando ainda nas costas da cabeça dessa pessoa aqui. Não sei o que é. Se é o passado, se é dessa conexão, alguma coisa assim. Tem alguém que é muito triste por causa de um fim. Então, pode ser, sei lá, um fim de um emprego. Alguém que ainda é triste por causa de um relacionamento passado. E coisas assim, não sei. E aí, essa pessoa bota barreira. Mesmo que sinta amor por essa pessoa, ainda tem uma espécie de barreira. Mas essa pessoa quer overcome. Me vê assim, ela quer superar. Ela quer superar os medos. Ela quer superar um fim ou esse fim. Ela quer ser vitoriosa aqui nessa ação. Eu acho que é isso que tem sobre os dois. Né? As duas pessoas. Vamos dar uma olhada. É agora... Aqui. Na conexão. Qual que é a energia que tá entre as duas pessoas na conexão? Qual que é a energia dessa conexão aqui da pilha 2? Energia conectiva da pilha 2. Me veio assim, quando eu tava tirando, me veio, let's try out. Let's try out. Vamos tentar. Vamos tentar. Então, eu não sei. Talvez a pessoa queira progredir. Vamos progredir. Ó o Serendipity aqui, né? Que fala sobre encontros do nada. Encontros marcados do nada. Encontros do acaso que vocês... Sei lá. Igual essa disrupção assim. Nossa, se encontraram do nada. Vamos tentar, ó. Vamos ser flexíveis. Exatamente aqui que caiu no meio. Foi a primeira carta. Observem. Ok. Gente, muita energia. Alguns de vocês crushes. Sabe assim, olha, não deu certo ainda. Não foi o que foi. Ainda estamos tentando. Né? Não sentir super profundo. Ou tipo assim, estão recomeçando aqui. Né? Aqui tá falando o seguinte. É... Que um quer mandar mensagem pro outro. Eles querem. Vocês querem mandar mensagem pro outro. Mas fica guardado um pouco. Um vê o outro como um tesouro. Como algo assim, nossa, marcado mesmo, né? A gente gosta um do outro mesmo. Veio do nada. Nunca imaginei. Nossa, fulano ou fulano aparecer na minha vida. Caraca, que incrível. Vamos tentar? E um ou outro pode ficar observando demais aqui. Pode ser essa pessoa aqui, ó. Que tem dificuldade em entender o que é mistério. Aí fica observando, olhando. Me veio o... Your social accounts. Fica olhando suas redes sociais. Suas contas sociais, né? Aqui, qual que é a energia da união aqui dessa pilha 2? Qual que é a energia aqui dessa pilha 2? Da conexão. Aqui pra mim é isso. O energia inicial. O energia de... De recomeço. Acho que um sente que o outro é tipo uma alma gêmea, né? Calling in your soulmate. Tipo assim, ah, você chamou uma alma gêmea, uma alma gêmea veio. É o que eu falei. Não acho que uma pessoa... Ou tá super renovada, voltou, né? Que é a volta dos que não foram, tá ligado? Voltou na sua vida. Ou uma pessoa totalmente nova. É o que eu falei. Crush, assim. Tinha muita energia, assim, né? E tá dizendo isso. Calling in your soulmate. Parece que você chamou uma alma gêmea e a pessoa veio. Né? Assim, do nada. Parece... Um acha que é um caminho espiritual do outro. Que a pessoa foi colocada na vida do outro. Não foi por acaso. Não foi por acaso. Aconteceu, assim, e porque um pediu, né? Só que veio meio que do nada. E aqui, stay optimistic about your love life. Que é continue alegre e feliz sobre a sua vida amorosa, né? Com pensamentos positivos. E free yourself, né? Pra você ficar livre. Que é uma conexão livre. Então, vamos lá. O que que acontece? Acho que um... Gente, eu acho que muita energia aqui de amores novos. Ou crush. Ou tipo, nossa, vamos tentar. Com a energia de tentar. Duas pessoas que querem tentar. Vamos tentar ser felizes e tal. E aí, veio pra mim que é isso, assim. Que parece que foi um encontro do destino. Que vocês chamaram uma gêmea. Uma gêmea veio. E é uma conexão livre. Que um gosta do outro. Mesmo que essa pessoa aqui tenha mais dificuldade. A pessoa tá afim de abrir. Mesmo que... Ah, me machuquei muito, né? Me ferrei muito em relacionamentos passados. Mas tô afim de tentar também. Quero progredir. Né? Vejo uma progressão. Vejo uma flexibilidade. Vejo as duas pessoas tentando tentar. Ah, que bom, né? Agora eu vou pedir um minuto de sabedoria aqui. Pra quem tirou a pilha 2. Que mensagem que a espiritualidade quer trazer pra pilha 2. Ok. 231. Não deixe de manifestar gratidão aos membros da sua família. Amigos, conhecidos. Não é, porém, da gratidão comum. Que consiste em dizer muito obrigado. Que estamos falando. É da gratidão continuada. De mostrar em nosso exemplo. Pelo fato de eles nos cercarem com seu afeto e contribuírem para nosso aperfeiçoamento. Com ajuda e até as suas incompreensões. Aqui me veio o seguinte. Se vocês estão perguntando. Ah, um irmão. Uma mãe. Um pai. Esse amigo que voltou. Lala, tarará. É uma pessoa que está tentando. Tá? Me veio. Isso aqui é muito extra. Só por causa dessa leitura que caiu aqui. Às vezes fecha o círculo pra você. Você vai entender. Ah, entrei aqui perguntando sobre a minha mãe e o meu pai. Que, sei lá, está tentando voltar a se redimir. Está tentando. Né? Que é criar um laço, né? Eu, na verdade, não pensei nisso. Eu pensei mais amorosamente essa leitura. Mas pode vir, né? A espiritualidade. Você pergunta um trem. Ela responde o que ela quer. Mas é a verdade. Mas pra muitos de vocês está falando que, tipo, é como se essa pessoa fosse um presente na sua vida. Que está na hora de agradecer. Né? E você agradecer mais. É um agradecimento contínuo. Porque esse sentimento de gratidão, ele eleva, tá? O espírito das pessoas. Ele eleva a espiritualidade. Ele eleva a sua energia, né? Quanto mais você agradece, você para agradecer, você se conta num posicionamento de fato energético grato. Que a gratidão é um dos sentimentos mais altos que tem, né? Nossa, a gratidão, muito obrigada e tal. Você agradece por aquilo que você tem. Então, pra você fazer isso constantemente, diariamente, tá? Pra ver um progresso no seu nível e campo energético. Pra manifestar essa pessoa mais rápida. O que? Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.